Não sei o que eu sou, nem mesmo onde eu vou, sem ele. Minha vida sem razão, andando sem direção, sem ele, não sei o que dizer, tampouco o que fazer, sem ele. Vivendo um temporal, e a história sem final, sem ele, sem ele, é viver um falso amor. Ver o mundo mais sem cor, é bebida sem sabor. Sem ele, é lutar e não vencer. Trabalhar sem receber, é plantar e não colher. Com ele, eu vivo um verdadeiro amor. Com ele, minha vida tem sabor. Com ele, meu caminho tem sentido, o mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com ele, meu amor. Com ele, eu nunca mais serei um ré. Com ele, meu amor. Com ele, tudo tem sabor de mel. Com ele, o pouco se transforma em muito. Com ele, meu amor. Com ele, um dia, eu vou morar no céu. Com ele, um dia, eu vou morar no céu. Com ele, meu amor. Com ele, meu amor. Com ele, meu amor. Com ele, meu caminho tem sentido, o mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com ele eu nunca mais serei um ré Com ele tudo tem sabor de mel Com ele o pouco se transforma e muito Com ele um dia eu vou Morar no céu Com ele um dia eu vou Morar no céu Com ele Com ele um dia eu vou